Fala galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte né galera, parece que o notebook deu um jeito de me ajudar cara. Eu atualizei lá algumas coisas dele do sistema né, parece que ele ficou um pouquinho mais liso cara. Parece que agora vai dar certo, vai dar pra gravar um pouco mano, mas não posso contar com nada cara. Eu já vou providenciar um notebook novo daqui a pouco né, quando eu voltar a trabalhar novamente e já vou providenciar o computador novo. Logo depois eu recebo meu primeiro salário cara, porque não vai dar pra ver se as coisas ficarem assim. Não vai dar pra manter o canal, então né. Bom, já vou comprar um notebook novo e já fica bagulho tudo pra mim, tá ligado? Já posso gravar na hora que eu quiser, já posso gravar os jogos de PC também na hora que eu quiser né. E é isso cara, tomara que dê tudo certo cara, eu vou orar muito e o bagulho dá tudo certo cara. E é isso, vamos deixar nas mãos de Deus, beleza? É, bom galera. É, queria pedir perdão também porque não tem episódio na quinta-feira né. Talvez não tem episódio hoje aqui no caso aqui é sábado também. Por causa da internet velho! Caraca, a internet encheu o saco velho! Mano, todo dia para de pegar mano. Mano, eu tenho encheu o saco com isso ali ó. Mano do céu cara, ele também que eu não vou trabalhar velho. Já vou providenciar isso também cara, a internet, porque não vai dar mano. Essa internet que eu tenho aqui, não segura nada mano. É muito difícil pelo menos estabilizar uma semana, tá ligado? Eu duvido estabilizar uma semana cara, é o desafio que eu faço pros caras lá. Não vou falar, não vou falar que marca aqui é pra não dar propaganda e tal. É, operadora né, mas mano, caraca velho. Não dá, não dá pra segurar mais eles cara. Vou providenciar outra internet também, porque essa não dá. Nem precisa ser uma internet de velocidade maior não, mas uma internet pelo menos estabiliza, tá ligado? A internet aqui de velocidade não é ruim não cara, mas tem uma internet que estabiliza, tá ligado? Hum, tipo, ainda quero limitar ainda, tá ligado? Nossa, bom esse Brasil é hipócrita mano, na moral. Mas vamos lá cara. Esse assunto pra depois. Vamos partilhar agora contra o PSV cara. Meu Deus do céu hein. Fácil vai ser galera? Não vai mano. Não vai ser fácil mano. É o PSV velho. Tá, eu vou colocar isso aqui. Deixa assim mesmo né cara. Javier Hernandes, não são o Javier Hernandes e o Matipo para passar pelo Polos, tá bom. Isso aí, pelo menos são os zagueiros né, a gente mais precisa velho. Então vamos lá cara. Jogo contra aí ó. Matavis e Wilfred Bonin mano. Ih rapaz. Estão com o Wilfred Bonin mano. Compraram. Pronto de vacilão hein. Vamos lá velho. Tem medo desses negão aí não velho. Foi velho. Eles tem ruim até lá mano. Boa Matuidi. Matuidi voltou hein galera. Coisa que no vídeo anterior ele não tava né. Nossa. Entrou na área. Nossa nem vi velho. Infiltração do cara ali. Tá bom. Já. Acabou o perigo já. Ou não. Acabou. Haha. Vamos lá então. Talvez. Até lá. Nossa velho. Monstruoso velho. Monstruoso velho. Caraca hein. Alguém. Alguém puxou pro lado ali. Esperou. E bateu pro gol com ele. Mas não. Vou riscar muito não. Vai que tem os dois cara atrás de mim ali. Só que eles conseguem me parar ali né. Só não. Vou garantir pro artilheiro ali. Tocar. Tá lá mano. Não tem lá. 1 a 0 6 minutos velho. Ó aqui é daqui mesmo hein. Nossa achei que é aí velho. Tirou um baço. Caraca hein. Nossa passou pertinho velho. Ou. Tá bom. É igual o Rute lá falou no outro vídeo lá galera. Aí gatinho e ele trabalhando ali. Ahn. É uma jogada ensaiada né. Ups. Nossa. Boku. Nossa. Excelente acertamento hein velho. Caraca. Contra lá que não togou muito bem mais. Não sei porque eu vou ir pra trás né mais. Ahn. Eu vou tocar lá em cima velho. Ó. Que gatinho. Ahn. Pegou ele totalmente errado mano. Foi uma boa opção. A pressão total galera. Os caras não estão aguentando com o nosso ataque velho. Que gatinho. Ó. A Newt Stader. Não. Olha isso velho. Caraca. Agora se palmou ainda. Aí quando a bola passa da linha a gente não deixa entrar né. Então deixa aí tipo meio que solta a bola. A bola não passa da linha aí na mão do goleiro. É impossível. Quando isso acontecer dentro do. Que apenas umbre dos esqueletos. Eles estão na área. Oniguao. Somos corretos. Há umbre do veneno. Ofereço moladores. Tantas cosas. Ua ahhh não é여. Ele lutou diversos. Os caras någotmail ali. O que é assim né. Os carasolistas. Os carasolistas. E o que. Os carasolistas. As risas. Por isso que o note stader é essencial pro time, cara Nossa Ai, nossa, foi o primeiro, caraca Foi se fosse pro gol, hein Sai da frente, mano, os caras são muito chatos, hein Mas tá bom, galera, 1x0 o primeiro tempo E vamos ver lá como é que o Bayern tá jogando, velho Eu vi seguido, mano, a gente tem que olhar no vice-líder, né, cara Sempre Até porque mês que vem a gente vai jogar contra eles, tá Vamos lá ver como é que tá A situação deles Nossa, já acabou já, mano, 3x1 Meu Deus, hein Pra que agredir, mano Firehawk também ganhou de 2x1 E o Ajax ganhou de 2x0 do Groningen, meu Deus do céu Acho que o Groningen é o nosso próximo adversário, né Então vamos lá, cara Ó o rei gatinho junto é lá, velho Ó o rei gatinho junto é lá, mano É muito a jogada trabalhada É muito a jogada trabalhada em 2 atacantes só, mano Meu Deus do céu, hein Caraca, eu já juntei lá pra me cumprimentar o cara aqui, velho Não veio, né Mas tá lá, mano Vem gatinho junto é lá, mano Será que é a dupla fiada? Sério, velho? Tá lá, hein Tá lá, hein Até lá Nossa, juiz Pô, pelo amor de Deus Pô, essa coisa tem que ser falta, cara Pênis, quer dizer Pô, o cara pegou por trás, velho Nossa Isso é escroto, velho Boa, Elton Isso, Silvio Caraca Boa, isso aí Nossa Lucas Piazão, velho Que isso, hein Lucas Piazão é bom, velho Ele é brasileiro, eu acho Tem espaço pra cruzar Ah, mano Isso é muito pra fã, mano Pra fã tá com a setinha azul Ele não consegue chutar no campo Sempre chutar no goleiro Chutar reto, né No caso Boa Ah, golaço Achei que não consegui Quase a posição do Rontelar ali, velho Tava quase disposto Ficou, mano Não sei o que eu acho Consegui ele cortar o goleiro Não sei o que eu fiz Caraca Caraca Calava Segundo gol do Rontelar aí, galera Ih, joga individual, velho Pura Toma Ah, lá Acho que ele ia isolar ali, ó Porque no PS2 eles costuma isolar Dali Mas tá lá, velho 3x0 em cima do PSV Finalzinha, pressionaram, cara Mas Até que foi fácil o jogo É o PISO final do árbitro RUBA Beleza, Rontelar evoluiu o equilíbrio Deixa eu ver mais aqui E o Shida evoluiu a resistência, né Vem X, só ele Só Aqui o Hogger Quase Que o Hogger não é de nada, né Vamos lá Próxima partida Acho que agora contra o Groningen Opa Mais 140 mil E Rhovis 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 Sei lá Patrocinadores ali Loucão E entramos no ranking de pontuação de novo, né Novamente O Rontelar É o melhor atacante do mundo, mano Nesse momento, tá E segundo ali é o Cassano O terceiro é o Messi E ele também é o Neymar E o Rony É, o Cassano tá junto com a gente, né Tá ali o Hazard também É, o meio campo, né Schoistag, o Zil Fabregas, Bale Daniel Alves Hummels Lann Van de Boer Bane Reina Neuer Given Given já aposentou, mano O Given já se aposentou e ninguém superou a nota dele, né Cê é louco, hein Derreia E Cassidy, beleza Isso aí, véi Agora jogo contra o Groningen E depois jogo contra o Ajax, véi Vai ser jogo difícil pra danar de novo, cara Cê sabe que no vídeo anterior lá No vídeo anterior não Dois vídeos antes Já foi no episódio 12 Não 13, né Foi no episódio 15 Foi no episódio 13, cara Mano, que pena pra ganhar da Ajax, véi Foi um jogo mais difícil que eu joguei até agora, véi Até pelo fato de eu nunca ter jogado Ahn A liga, né Essa liga aqui, Redivise Nunca joguei a Master Liga dela Ih, pela primeira vez o Regatinho tá fora do jogo, né Pelo fato de eu nunca ter jogado ela, cara Pra mim foi muito difícil Né, mas Acho que a gente vai conseguir superar essa Porque a gente já aprendeu já A Ajax ainda deu uma lição de como ele joga Joga bem aberto, né, cara Pra falar a verdade A maioria dos times holandeses aqui Joga naquela formação lá De três atacantes, né Tipo, acho que é Dois atacantes laterais e um centroavante Pô, isso daí Cara, isso ajuda muito com o NPC, véi A máquina aí, na verdade, né E ele joga bastante Joga muito bem, assim, cara Dessa forma Um três atacantes E essa acaba Sei lá Acaba me ferrando, né Acho que esse, inclusive Esse Groningen joga assim também Olha lá, sabia É porque Entre os dois zagueiros ali Tem muito espaço pra eles Conseguirem passar E eles conseguem passar muito bem, assim, né Vamo lá, véi E você não deve estar entendendo nada Que eu tô falando, né Vamo lá, Clemens tá de volta aí, véi Gastei uns tempos também Clemens Matuidi Ah, não, bai Eu ia falar que é Matuidi de novo Tá bom, gente Vou estudando esse time aqui, véi Pelo jeito, esse time aqui marca com um só, véi Um jogador só Isso é bom, né Nossa, que isso, cara Nem fui eu É um dessas coisas Quando você marca um quadrado Eu vou estar riscado, é isso, né Perdeu teu jogador Nossa, uma trava Tô falando aqui É muito arriscado você perder o seu jogador Quando você tá marcando com um quadrado, né Galera, se você ouvir uma batida de fundo ainda Ele engana Meu pai tá batendo na árvore ali Não sei porquê É, mas Tá muito arriscado Tá muito arriscado você perder o seu jogador, né Porque quando você tá marcando um quadrado, é a máquina que marca pra você Não é você que marca Você vai dar um impulso pra máquina marcar pra você, véi Ó, põe a máquina de novo, tá vendo Ele só fica na bola Pé direita é horrível mesmo, né Ih, mas me desviou Tô achando que... Um telar Nossa, na trave Travessão, mané Surgiu como um gato ali Caraca, hein, véi Essa foi insana, hein Nem eu esperava, véi Vai ser golo E remata Pé direita é horrível Fica um pouco destacado aqui, né Jogando no meio, véi Acho que eu vou botar ele na esquerda de novo, cara Vou botar o base aqui no meio Mas se for base, não posso só jogar como meio ofensivo Vou colocar ele ali mesmo, cara Mas tá bom, tá lá, galera Zero a zero ainda, cara Contra o Groningen em primeiro tempo E não é tão difícil, né Mas... Esse não tá conseguindo criar muito Mas... É normal, é normal Vamo lá agora no segundo tempo, véi E eu vou botar o... Farfão ali no... A esquerda de novo Porque não dá, cara Farfão tem que aparecer, mano Botou o base ali no meio ofensivo Mas que ele não saiba jogar assim, né Mas... Vamo ver o que vai dar Goal! Ah, tá bom, tá bom Não! Nossa, se eu tomo esse gol já era, hein Acho que não consegui recuperar não, cara Mal que consigo fazer gol pra mim, cara Tirar o Klemmer e botar o Hogger aqui, véi Parece que vai haver surgição Eu acho que vou botar o Hogger aqui, mano Acho que ele pode virar, ó Pega, Farfão Esse cara tá muito chato ali, eles antecipam muito, cara Boa, vamo lá Olha lá, eles antecipam muito, cara Eles são muito chatos Parece que ele já saiu pra onde eu vou jogar, tá ligado? Cara, os nox são muito chatos, véi Olha só, mano, que eles são, véi Não dá pra tribular eles não, cara Ah, nem chutei de novo, cara Poxa, tem uma vez só Ah, caraca, véi Como os nox são muito chatos, na moral, cara Ah, sim, sim Aí É, pô Desencanto isso aí, mané Caraca Meu Deus do céu Mano, esse filme, mano Nunca vi de cima tão chato, véi Contra esse filme islandês, mané Acho que eu escolhi a liga certo pra fazer gameplay, na moral, cara Poxa, quem mais liga mais... Mano, quem joga pra 2014, joga na liga holandesa, mano Quero ver Joga na liga holandesa, mano Os nox são muito chatos, cara Nível máximo, tá Né, qualquer nível, no nível máximo, véi Os nox são muito chatos, mané Caraca Boa Aê, mano Toma lá, rapaz Não tem essa, não Parfum, mano É engraçado Quando a gente faz um gol Já é hidrado, mano Aqui, não tem essa Tá preparando Nem começou ainda, cara Com a Jax Não tem o Jax ainda, cara Meu Deus do céu Como ousa, rapaz Desafiaram o líder na própria casa Vai vendo Vai vendo, Grônio Na sua própria casa A gente tá lá, velho Vamos ver o resultado aqui O jogo à noite, né O baile de município contra o Nick Nick Minade, né O jogo contra o Nick Minade Vamos falar assim O Ajax ganhou de 1 a 0 ali, mano E o RKC também O jogo era assim, galera Vamos lá Hoje vai dar tempo Vai te gravar um Ajax e Schalke E let's go, mano Beleza O estado evoluiu Defesa, né 78 Nada demais Zapadopolo Roger Roger evoluiu Equilibrio e resistência Hoogland Nada Deixa eu ver O base? Não Não Base não Impressão minha Ih, rapaz Temos ganho dinheiro pra caraca, hein Babum Marim Petróleo Minha nossa Rigovs Skyways Tá lá 50 milhões agora Nosso bolso E é isso aí, galera Vamos jogar contra o Ajax Em casa agora, cara Mano do céu, hein Deixa eu ver Tá A gente tá invicto, né A gente só tem empate aqui Contra o RKC Mas a gente tá invicto, velho E no próximo vídeo Logo de cara, velho Vai ter Bairro de Munique, hein Que isso O reencontro, velho O grande reencontro Então vamos lá É... Tá Estamos com 4 pozos de diferença Do Bairro de Munique A gente nos afastamos Ali também Do Ajax, né É muita coisa Classificação Vamos ver como é que tá As outras ligas Ah, sim Tá, o Napoli tá ganhando ali O líder, né Com 29 pontos Juventus ali tem segundo Manchester United É terra dos Manchester Mano Então eles tão liderando O campeonato ali Com 33 pontos O Manchester City com 31 Logo abaixo O Tottenham e o Chelsea Claro que o Barcelona Ah, até a pouco Ah, o Real Madrid tá em quarto Eu ia falar Mano, cadê o Real Madrid, tá ligado O Barcelona tá ali também Uma derrota Com um empate É, 10 Estão com 31 pontos Mas aí você me pergunta Ah, mas por que eles estão com 31 pontos Se eles estão com uma derrota E empate Mano Galera A área de Vizes tem Minhas partidas, tá A área de Vizes tem Tem 18 times Ó, você pode ver aqui, ó 18 times Aqui, ó Tem 20 times Então eles têm mais jogos Por isso que eles estão com mais pontos Ali, entendeu Que é por isso, cara É por isso Eles estão com 10 vitórias A gente tá com 10 vitórias Também Entendiste Mas que eles têm uma derrota Da mesma coisa E o PSG tá liderando aqui Na Liga Francesa Com 33 pontos Beleza Então vamos lá, cara Grande jogo E contra a Jax Novamente Beleza, a Chile aqui O Gland Matuidi Jorris Matuidi Jorris O Jorris reaproveitando Ele novamente, né A Lua base Roger Sugar Brand Beleza Vamos lá, então, cara Vamos lá Pegatinho de volta, detalhe Nossa Ah, mano Tentei me levar ali Clemens Nossa Vai ter bom Clemens Faz gol, hein, cara Sim, pava, né O último gol do Clemens Foi no segundo divisão Que parada passada Oh Vamos lá Deixa Vou botar aquele Famoso Zé Linho R1, né, cara Toma lá, moleque Fiquei sempre pulsando, cara Sempre pra funcionar, velho Olha lá, Fafão 1x0, hein É muito bom vermos tanta gente Deslizmada com aquele golo Despertar-se magnífico Parece que comeu, galera Se você não consegue bater falta, velho Passa o jogadinho, cara Sempre fez o jogadinho Sempre funcionou, tá ligado Não as vezes Porque a gente tem time Que recua todo, velho Todos os jogadores E não tem como fazer gol Boa, já passei um Até lá Ah, não tem como, né Não tem nem ângulo pra chutar Regatinho Uma trave Sem goleiro, cara Deixa eu ver Sevi quanto ela tava na frente Não me atrapalhou Chega de violência, né, velho Regatinho de novo Reclame-se pro regatinho de novo Ah, mano Até agora não precisa que ligou no meio de campo, cara Por causa disso, não dá, cara O cara marca muito Boa Nossa, velho Cara, a cabeça é um perto do gol, cara Quase foi queimar a roupa, velho Mas não vai fazer gol de cabeça aqui não, velho Fala sério Gol de cabeça, de novo Oh, gol contra, hein Nem queria, velho Deixa eu chutar, otário Quem foi Alderbarrel, eu acho, né O contra, mano Bojan Já que só pegou de cabeça, cara Só isso Vê que eles quase não arriscam Eles querem mais conseguir escanteio, né Ah, Clemens Por que que não continuou, cara Boa Não sei se tá, cara Realmente Mas tá bom, galera 1x0 aí 2x0, quer dizer O direito é gol contra, velho Nossa Galera, não subestime seus adversários, cara Anderson, que golaço, cara Pra mim, no máximo, é bater na trave, tá ligado Que golaço, mano Que golaço, mano Que golaço, mano Que golaço, hein Que colaboração dos meus jogadores, né, cara Nossa, velho Fizeram Nossa, galera Fizeram Altinho Como os meus jogadores, cara Olha Ah, tá de brindos, cara É pra rir, mano É pra rir Olha isso 0x0 com os meus jogadores, cara Meu Deus do céu, hein Jones Boa Calma Tá bom, cara De cabeça, né Deu pegar de peito, de pele Não tinha pra ninguém, né Ah, Matudinho, tá jogando Tá bom, tá lá Pega, Elton Isso Boa, goleirão No x1, ninguém ganha o do Elton, não, mano Isso é louco Ah, mano Tá de brindos Sabia o que ia acontecer, cara Tá pressionando muito Ah, bobeado ali, velho Pô, Odevarreando esse Caraca, hein Se redimiu ali Calma, é um tema, gente Isso aqui é ruim, cara Quando os caras com o computador Com a máquina começam a cometer gols O time começa a ficar desestabilizado, cara Começa a ter a passe errado Pô, o bagulho não tem nada a ver, cara Ah, juiz Olha só, mano Caraca, ele não marca nada também, mano Pô, os caras só querem ganhar sim, mané Desonestidade Olha lá, velho Ah, caraca Ah, juiz Olha só, cara Ele não marca nada, cara Pô, tem que tomar três pancadas em seguida Pra marcar falta, né, velho Igual o bagulho anterior, velho Ah, mano Caraca Para de enrolar, velho Mano Pega, mano Caraca, mano Olha só Ah, tá de brinques Tá de brinques, mano Isso tava de propósito, velho Pô, eu tô usando meus jogadores, cara Olha só, olha lá Só pra gente fazer gol de cabeça É assim que a gente consegue virar, só Bando de palhaço Pô, mano Dei isso aí, batando, perdendo, cara Na moral Não Ah, porra Fafan aqui, cara Vai me desafiar em casa não, cara Pô, vai se ferrar, mano Na moral É chalco, mano É que nem é isso Cara, na moral Novo rival, cara Nem o Bayern supera isso daí, mano Na moral Segundo jogo já Que os caras já aprontam pra cima de mim já, cara 2x2 de novo Depois tem que virar o jogo Só que na verdade No jogo lá A gente virou uns pênaltis, né, cara Mas Pô Meu Deus do céu, mano Que time chato, cara Muito insistente, cara Usa teus jogadores É pior que o Bayern ainda, cara Cabe-se logo, né Não vou sair perdendo, não, cara O Fafan salvou o jogo hoje Fala aí Foi o melhor jogador mesmo, cara Amor, galera Então é isso aí, cara E eu vou ficando por aqui, cara E vocês? Meu Deus do céu Comenta aí, cara O que vocês acharam aí Eu não sei se eu vou estar postando esse vídeo ainda hoje, tá É, então depende da minha internet Se ela voltar É claro O que vocês acharam aí, cara É o novo rival, né, cara É o novo rival, cara Sem dúvida alguma, cara Não tem nenhum time que supere Por enquanto Esse Ajax aí, mano Que é o nosso novo rival Mas que esteja lá em terceiro, cara Meu Deus do céu, hein Que time chato, cara Insistente Mano, na moral Vai se ferrar, mano Eu sabia que eles quisem empatar, cara Tal mundo tá pressionando muito, já Deixa eu ver aí Chaco 04, 3x2 Ah, Batman ganhou, cara PSV também É isso aí, cara 52 milhões É o que evoluiu Beleza Aí, regatinho evoluiu Torsagem de drible Vamos ter lá com 50 gols 34 partidas, cara Muito chamativo Roger aqui Roger tá ajudando, né, velho Mas é isso aí Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, né Deixa 10 likes aí também Não, hoje eu vou deixar 8 likes, né É o que eu tô recebendo Nos últimos vídeos de Master League Só 8 likes Vou deixar 8 likes aí pra vocês também Beleza Então é isso aí, galera Eu ficando por aqui Próximo jogo Contra o Bayern de Munique Cara, eu reencontro É isso aí, cara Batalha entre líderes ali Como vocês viram Faro distribuiu pra terceiro, cara E rebaixamos ali o Rebaixamos não Descemos ali o Ajax pra 4, né Mas, meu Deus do céu aí Então é isso aí, galera É nóis Fui Deu uma hora de gravação aqui Uma hora e seis segundos, mano